Yo, homem atrás, 2009, motherfuckers Yo, o beat da depressão Depressão dentro do seu coração Se fica nessa, yo Especialmente para todos os seres depressivos O beat da depressão Yo, atrás, bitch, motherfuckers Pra onde você vai quando seu corpo descansa Viaja no futuro ou se apega nas suas lembranças Aquele trauma que você sofreu na vida A imagem da garota que sumiu sem dar nenhuma pista Você se lembra das pessoas que fazem falta Aquele melhor amigo que hoje nem olha na tua cara Os porquês invadem sua mente e incomodam A toda hora testam sua vida pra ver o quanto suporta Se entende a minha língua, fica aqui mais um pouco Você não está sozinho nesse mundo de sentimentos tolos Eu sei que você também guarda lá no seu íntimo Sentimentos, pensamentos que fogem do seu instinto Olha o seu rebore e veja quem ficou de pé Nas baladas do rolê, me diz aí qual é que é Valeu a pena perder várias noites e madrugadas Em trocas de sensações que nunca valeram nada Eu passei por idiota, o careta que fica em casa Sonhando e imaginando o mundo com a minha cara Talvez isso seja possível, quem sabe um dia Mas enquanto não acontece eu fico aqui apenas nessas sentimentos Sentimentos, pensamentos estão ocultos Como homens que parecem que sempre estão de luto Procuro entendimento pra não ficar sempre vagando Procuro fazer com que meu riso não se transforme em branco Sentimentos, pensamentos estão ocultos Como homens que parecem que sempre estão de luto Procuro entendimento pra não ficar sempre vagando Procuro fazer com que meu riso não se transforme em branco Ouvi dizer que a morte é uma saída muito fácil Pra quem vive aqui, isso é desaponselhado Mesmo passando pelo que a gente passa na vida Devemos persistir em encontrar uma saída Mas tem gente que se entrega e dá chance pro diabo Deixa a mente vazia e espera algo vir do alto Isso abre caminho pra vários aproveitadores Pessoas que iludem as outras como atores Nessas horas, uma palavra certa salva o mundo Mas tem pessoas que não escutam e se entregam ao absurdo Como podem acreditar em falsos conselhos Nas horas em que não conseguimos nem nos olhar no espelho A gente sempre deve ver pelo outro lado Mesmo sofrendo, devemos ficar longe do lado errado Pois essas atitudes só nos levam ao grande abismo Pra onde vão todos os seres que se comportam como lixo Talvez pra você isso não tenha nenhum sentido Você se pergunta o que eu quero com isso Diferente de você, eu tô aqui porque eu amo O poder de se expressar sobre o meu cotidiano Me ama, eu me odeio, você tem o livre-arbítrio Sou antraz aquele que separa o joio do trigo Sentimentos, pensamentos, estão ocultos Como homens que parecem que sempre estão de luto Procuro entendimento pra não ficar sempre vagando Procuro fazer com que meu riso não se transforme em pranto Sentimentos, pensamentos, estão ocultos Como homens que parecem que sempre estão de luto Procuro entendimento pra não ficar sempre vagando Procuro fazer com que meu riso não se transforme em pranto Homem Antraz, agradecido a todos que ficaram escutando esse som Espero que se identifiquem Dê valor as coisas da sua mente 1009 Antraz Gang, curte produções